Oi gente, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês comprinhas na loja Primark Essa loja tem na Europa toda Então aqui eu filmei pra vocês a entrada da loja que eu fui da Primark, é no Shopping Colombo E as promoções, ó, a Primark, ela abriu a primeira loja em Dublin em 1969 e com o nome de Pênis Eu fui na Pênis, eu não sabia que a Pênis e a Primark eram a mesma loja E olha, tem muita coisa Hoje ela tem mais de 350 lojas em 11 países Eu vi que na Europa tem várias lojas Na América tem só em Nova York e Boston E tem lojas também nas Ilhas Canárias A maior loja é em Manchester e 3 andares Então isso é um pouquinho pra vocês verem o tipo de roupa que tem lá Eu comprei muita coisa pro Theo hoje Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Primark Comprei só coisas baratinhas, tudo que tava em promoção Porque aqui tá muito frio e nada seca Nenhuma roupa seca, eu lavo as roupas e demora um século pra secar E como o Theo suja bastante roupa, ele tá na fase de babá Ele tá sempre com o babeiro, mas às vezes ele tá sem o babeiro, molha toda a roupa Se passa xixi, molha a roupa Agora que ele tá comendo, se suja todo, tem que trocar a roupa E não seca Então a gente tava com uma necessidade de roupinha nova pra ele Então, olha o que eu comprei 5 euros, tava numa promoção de 10 por 5 euros Linda, né? 6 euros, de 12 por 6 euros Olha isso Muito lindo, né? Imagina esse cor de início Esse conjuntinho aqui, ó Moletom E a calça de moletom 6 euros De 8 por 5 euros 5 euros Olha que amor Vermelhinho, assim Faz o normal De 8 por 3 euros Olha que amor De cachorrinho Essa daqui 1,25 Sabe o que é 1,25? 1,25 praticamente não tem um café Um cafezinho Daí tá escrito assim, ó There's just on me Só existe um de mim Ó 1,80 essa Olha que amor Tinha muita roupa também Baratinha, assim, de 1 e pouco Blusinha, assim De maneira curta Só que como eu não vou usar agora Não adianta, né? Eu comprei só o que eu vou usar agora mesmo nele Não sei se vocês perceberam Mas eu tô com uma tendência no cinza Não sei Não foi nada de propósito Mas esses babeiros Que como eu disse pra vocês, né? Estamos usando muitos babeiros por aqui Porque estamos comendo Estamos babando Dente vai vir Então é isso aí, ó Então foi 3,50 Um packzinho com 5 babeiros, ó Vem esse Branquinho Azulzinho Outro branquinho Acho que é o outro Outro azulzinho É, são iguais Só o primeiro é diferente Então pro hotel É isso que eu comprei Aí Sei que não foi a parte do vídeo demais Mas eu vou mostrar pra vocês O que comprei pra mim Comprei esse packzinho aqui De limpar o rosto, sabe? Tirar a maquiagem Que é boa 1,50 Os dois Tá aqui, ó 1,50 Esse cremezinho Que tava por 75 cents Que é um creme pro cabelo De pouco e tal Eu tô precisando Uma coisa tão horrível aqui, né? Vamos ver Só isso Pra mim, só isso Como nada seca Que eu já falei A nossa toalha também não seca Então como a gente toma banho Todos os dias Eu tomei banho Me sequei Aí estendo a toalha No outro dia Ou no mesmo dia Se eu vou tomar dois banhos no dia Que o Lucas toma dois banhos no dia Tá molhada a toalha ainda, entendeu? E a gente só trouxe uma toalha A gente só tem uma Então eu comprei Esse packzinho aqui, ó Não tava muito barato, tá? Mas é como a gente precisa Essa que foi a mais barata que eu achei Packzinho com 3 Nos tons de cinza Não sei o que eu tenho com isso Mas agora que eu percebi Ó Uma cinza clara Cis escura Uma preta 15 euros Dá 5 euros cada toalha E esse packzinho aqui Cinza também De 3 toalhas de rosto Por 2 euros Então essas foram as minhas compras Na Primark Espero que vocês tenham gostado E vejam que Eu comprei só coisa na promoção Do Téo E aqui o que eu vi Mais barato Tem muita coisa Naquela loja Eu filmei um pouco Pra vocês verem Pra tudo E... Né? Mas a gente se contenta Porque por enquanto Só um do que ia estar trabalhando Então, né? Temos Amor ou dinheiro Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam Desses vídeos Assim de compras Em lojas daqui Me avisem Que eu faço mais Não que eu vá fazer muitas compras Mas Quando eu for eu faço Beijo Fiquei com Deus E hoje eu não tenho Téo Porque o Téo tá dormindo Então eu já quis fazer Pra já poder guardar as compras E coisa nada E não ficar prendente isso Tá bom? Um beijo Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Tchau